Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde e boa noite para vocês. Eu espero que vocês estejam bem na medida do possível. Eu estou muito bem, graças a Deus. Seguinte, minha gente, vou só atualizar para vocês sobre os pintinhos, tá? Todos, absolutamente todos, sumiram, ok? O último que sumiu foi o polaquinho que estava com a Julieta, que era filho dela. Ela inclusive dormiu com ele na noite e no outro dia, a hora que eu vim tratar, ele já não estava com ela mais. Em relação ao vídeo de hoje, eu vou colocar aquela garnizazinha que eu mostrei para vocês no vídeo passado, chocar. Por que eu esperei tanto tempo? Ela está posando no ninho desde aquele dia, gente, só que ela está muito arisca ainda. Aí hoje, eu vim mexer com ela aqui agora e ela esperou um pouco mais do que o normal para eu sair do ninho e fez aquele arrepiadinho de galinha choca, sabe? Então, vou colocar os ovos. Ela já está conseguindo esquentar os ovos, então, tecnicamente, já está choca. E eu vou colocar agora só porque os ovos já estão ficando velhos, gente. Já estão com mais de 15 dias, se eu não estiver enganado. Então, até a probabilidade da fertilidade estar baixa por conta disso é grande, ok? E ainda no vídeo de hoje, eu mostro para vocês os pintinhos da maia, que provavelmente já vai começar a nascer. Eu estou começando a gravar esse vídeo para vocês numa sexta-feira e eu vou postar somente na segunda. Olha só, a garnizézinha está aqui. Eu tirei ela do ninho agora em apoca. Tirei não, né, gente? Ela saiu porque eu cheguei muito perto. E aí eu vou fazer isso de novo. Infelizmente, não vai dar para fazer aqueles videozinhos bonitinhos, sabe? Da gente chegando, levantando a garnizé, colocando os ovos embaixo, porque ela está muito arisca. Mas, aos pouquinhos, todos os dias eu venho aqui, gente, tento chegar o mais próximo possível para ela ir se acostumando e perder um pouco dessa, vamos dizer assim, arisqueza. A arisqueza não existe. Desse estranhamento com a minha pessoa, beleza? Ela sempre foi uma garnizézinha muito arisca, desde quando era pequena. Então, não seria diferente quando ficasse choca, ok? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui o jeito que ela faz, mas eu estou com medo de acabar abrindo a boca porque os ovos estão na minha camiseta e derrubar no chão, né? Misericórdia. Mas vamos lá. Tá vendo? Já é diferente, ela não faz, que nem ela fez a última vez. Então, eu vou tirar os ovinhos daqui, vou colocar em cima dessa caixa aqui, ó. Que aí eu posso gravar colocando no ninho para vocês. Gente, vocês podem ver no ninho aí, já tem até um redondinho aqui, de onde ela fica. Ela sempre botou nesse cantinho. E aí, os ovos que eu vou colocar são ovos da Shakira. Eu ainda estou conseguindo manter a questão da data, tá? Então, esses dois ovos que eu coloquei aí, um é do dia 28, o outro é do dia 30. E esse é o último ovo que ela botou, que foi no dia 3. Esses outros dois ovos aqui, é da franga Sura, que começou a botar. Eu nem filmei e nem mostrei para vocês. Um é do dia 27, o outro é do dia 29. Era para ter mais um ovo? Era, gente. Só que aí ela mudou o lugar que ela bota e não tinha... Ela botava, né? Porque ela também parou. E não tinha forro. Então, acabou trincando um dos ovos e eu descartei. Então, eu vou esperar ela voltar aqui. Vou tentar filmar ela entrando dentro do ninho. E ela agasalhando os ovos. E tem que observar também se ela vai conseguir cobrir os ovos, né? Tem mais essa questão. Gente, aquela hora eu disse para vocês que eu iria filmar ela entrando no ninho, agasalhando todos os ovos certinho, né? Porém, não deu certo porque a bateria do meu telefone simplesmente acabou. E aí, ela entrou aqui. Vocês podem ver. Ela está bem agasalhadinha. Conseguiu cobrir os cinco ovinhos. De boa. Eu acho, inclusive, que até caberia mais alguns. Só que eu não vou colocar não. Porque dos ovos que estão aqui, dos galos, né? Que estão aqui, só tem esses aqui mesmo. Então, não vou arriscar, ok? Como eu já falei para vocês, os pintinhos estão previstos para nascer agora. Entre domingo, amanhã e segunda-feira, né? Só que eu não fiz a segunda ovoscopia. Então, vou aproveitar. Vim aqui rapidinho para fazer. Trouxe o celular do meu pai. Vou deixar aqui do lado, ó. E aí, a gente faz rapidinho. Ela está aqui. Está cheia de perna longa aqui, gente. Espero que nenhum tenha morrido. Esse aqui ainda se mantém. E aí, gente, eu já aproveito para ver também se já rompeu o bolsão de arco, tá? Desses dois aqui, ainda não. Ó. Vocês estão vendo o pintinho mexendo lá? Esse aqui, ele já rompeu o bolsão, tá? Então, provavelmente, amanhã cedo já vai estar fora do ovo. Esse cedo aqui também, tá? Eita misericórdia. O negócio ali, o que está acontecendo? O galo correndo atrás da galinha. Faltam mais dois. Esse aqui já está até bicado, ó. Não vai dar para vocês verem, né? Conseguiram ver aí, né? Já está bicado. Ai, gente, eu estou tão feliz. E esse aqui já está para o lado de fora também, beleza? Então, graças a Deus, nenhum umbriãozinho morreu. Maia, minha linda, tu fez um excelente trabalho. E, gente, eu vou colocar um negocinho aqui para tampar. Porque eu estou com medo dos galos e das galinhas encrespar com ela aqui, né? E aí, se caso acontecer, ela vai sair do ninho. E pode ser que eles tentem pegar aí os pintinhos. Jesus, Maria e José, derrubei o celular do meu pai. Mas, ó, lindona, maravilhosa. E aí, amanhã, eu volto para mostrar os bebezinhos para vocês, beleza? Bom dia, minha gente. Eu estou aqui. Faz um minutinho que eu já escutei. Piu, 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 piu. Eu vou tirar essa cerâmica daqui por enquanto. Só para eu mostrar para vocês. E depois eu coloco de novo como proteção, tá bom? Olha só, gente. Ela até mudou a posição que ela estava. Bom dia, Maia. Bom dia, mãe. O que se ouviu neném desse? Ah, gente, olha aqui que fufula. Olha. Olha aí, que belezinha, gente. Ainda vai sair todo pintadinho. Olha só. Que gracinha. Tem mais outro neném? Tem mais outro? Bom, gente. Só nasceu esse por enquanto. Eu vou tirar essas cascas daqui, né? Mas, ó. Já tem mais esse aqui picado. Tem mais um outro ali na frente. Mas olha só, gente. Que lindeza. E também tem tupetinho, tá? Filhote da Shakira com o pintado. Vou tampar aqui. E aí, mais tarde, eu volto para atualizar sobre os outros. Beleza? Bom dia. Olha aí, gente. Tem dois pituquinhos para o lado de fora. Os dois tem tupetinho. E saiu dessa vez, gente. Tudo clarinho, sabe? Não saíram com a coloração mais escurinha que dentro das outras vezes. Eu fiquei feliz porque pode ter a probabilidade lá de puxar para o pai, né? Na coloração do pai. E infelizmente, gente, um dos ovos acabou morrendo, tá bom? Então, não sei o que levou a morte do embrião. Já estava praticamente formado. Mas de ontem para hoje, acabou morrendo, ok? Vou mostrar para vocês aqui os outros pintinhos. Ela está bem... Ela estava bem bravinha ontem, mas agora ela já está mais de boa. Olha só. Esse aqui também, gente. Eu creio que morreu. Ontem eu fiz a ovoscopia, mas ainda assim eu quis deixar aqui dentro para ver se... E aí virar alguma coisa. Eu ainda vou deixar aqui com ela. Depois eu faço a ovoscopia de novo para confirmar. Tá? Mas olha só. Esse aqui... É todo branquinho. Vai ter umas manchinhas amarelas pelo corpo. Esse eu acho que vai ter menos tupete. E aí estão os quatro bebês. Esse aqui eu acho que foi o que nasceu primeiro. Ele tem a perna mais escurinha. E esse aqui do fundo também. Esse mais cinzinho aqui, que é o mais manchadinho. Tá vendo? Ele tem umas manchas mais escuras pelo corpo. Então pode ser que fique um splash aí, mais ou menos, da coloração do pai. Tá bom? Eu vou preparar o lugarzinho lá que eles vão ficar. E aí eu volto. Mostro para vocês. E solto eles lá dentro já. E aí a gente já finaliza o vídeo. Beleza? Gente, peguei os pintinhos. Tá aqui dentro, tá? Eu ia trazer junto com a garnizé. Porém, ela acabou descendo. Então eu vou soltar ela aqui. E já mostro os pintinhos para vocês. Beleza? E aí Música Desce, peguicinha Música Gente, uma verdadeira fofura, tá? Tá? Desses que nasceu, dois tem o topetinho maior, um tem o topetinho menor e um deles não tem topete, tá? Esse aqui, ó, esse aqui do cantinho aqui, esse mais amarelinho, ele é um dos que tem o topetinho maior, tá? Então, a Maia tá aqui, quem tava aqui dentro, gente, era a Bela, porém eu já tirei a Bela daqui porque eu não tinha outro viveirinho pra colocar ela, e no próximo vídeo eu mostro o lugar que ela ficou, beleza? Então é isso aí, quatro bebezinhos, filhos da Shakira e do Pintal Hum, de belezinha, gente, muito fofinhos. Então é isso, minha gente, aos pouquinhos eu vou criando um vínculo maior com a garnisezinha que eu coloquei chocar, os cinco ovinhos tá lá, ela tá conseguindo cobrir perfeitamente, e consegui fazer carinho nela dentro do ninho esses dias, gente, sem ela sair toda desesperada, que nem aconteceu nas primeiras vezes, tá? Então, até ela tirar o pintinho ali, ela já tá mais mansa, tá mais tranquila e mais acostumada comigo, que é o mais importante, ok? Pra um próximo vídeo, então, eu mostro algumas novidades, quem me acompanha no Instagram viu as duas, mostro o lugar onde a Bela vai ficar, e aproveito pra reatualizar, então, os pintinhos da Maia, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado, muitíssimo obrigado a você que assistiu até aqui, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, é muito importante, compartilhar com seus amigos se possíveis, e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, fiquem com Deus e um grande abraço.